Jornalista de profissão, o também executivo e político gaúcho, nasceu em Santana do Livramento em 1º de julho de 1952. Brito exerceu os cargos de deputado federal, ministro da Previdência e governador do Estado. De jornalista no Rio Grande do Sul, com passagens pelos grupos Sinos, Caldas Júnior e Grupo RBS, Antônio Brito chegou à Rede Globo em Brasília no ano de 1979, onde logo obteve grande destaque como repórter e comentarista, fato que lhe arrendeu o convite para integrar o primeiro governo brasileiro da Nova República. No início de 1985, logo após a eleição de Tancredo Neves para a presidência da República, foi convidado para ser secretário de imprensa do novo governo, o primeiro do pós-regime militar. Nessa função, atuou como porta-voz das informações médicas sobre o estado de saúde do presidente Tancredo Neves, no período que antecedeu a sua morte, em 21 de abril de 1985. Eleito pelo PMDB, Brito governou o Rio Grande do Sul, de 1º de janeiro de 1985 a 1º de janeiro de 1999. Na condição de deputado federal, Brito foi eleito em 1986 e reeleito em 1990. Nesse mesmo período, foi convidado a assumir o Ministério da Previdência no governo de Itamar Franco, cargo que ocupou de 15 de outubro de 1992 a 15 de dezembro de 1993. Desde 2009, Brito tem se dedicado à função de presidente executivo da Interpharma, a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Com produção do Mediaplay, pesquisa, roteiro e locução de Valdir França, essa foi a apresentação de Antônio Brito, de porta-voz da presidência a governador do estado, no período da Sexta República, para o projeto Memórias do Rio Grande.